Todos os detalhes. Para pessoas com espécies altistas, nós temos abafadores. Para os deficientes visuais ou pessoas com baixa visão, nós temos aqui um equipamento de audiodescrição. Como foi enfiado, patrão? A história de Congonhinha tem um cinema na praça. Parabéns, Dias. Parabéns, prefeito, doutor Zeco, a Câmara de Vereadores e toda a sua equipe que faz uma Congonhinhas melhor, pensando no nosso povo e pensando no futuro nosso, que é as nossas crianças. Boa noite, galera. Muito animados. Eu quero agradecer a cada um que se faz presente hoje. É uma enorme alegria e prazer ter a Casa do Verbo aqui, o cinema na praça. É uma alegria para a nossa gestão, para os nossos munícipes. É a primeira vez nesse projeto. Tenho certeza que serão muitos daqui para frente. Agradecer você, Dias, e toda a sua equipe, para que esse caminhão estivesse aqui. Não é simples, não é fácil. Ah, o caminhão vai chegar em Congonhinhas. Existe um processo muito grande para que esse caminhão pudesse chegar aqui. Então, parabéns, Dias, e toda a sua equipe. Agradecer você pelo empenho. Agradecer por tudo e por inúmeras festas que você fez durante essa gestão do prefeito Zé Olegário e Renatinho. Agradecer por tudo e por inúmeras festas.